Distribuidoras de energia elétrica terão que apresentar planos de operação para garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica durante os jogos da Copa 2014. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem outras informações pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. O objetivo dessa medida é evitar problemas no fornecimento de energia elétrica durante o Mundial de Futebol. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para dar mais informações sobre este assunto é José Moisés Machado da Silva, superintendente de fiscalização da ANEEL. Bem, esses planos de operação e manutenção, que informações eles devem conter? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senhores. Nós determinamos às empresas que apresentassem a ANEEL até dia 15 de janeiro um plano de operação e manutenção para todo o período que é ante a Copa do Mundo. O plano de manutenção deve ter a definição de quais as instalações mais importantes que necessitam ser corrigidas, os defeitos que tem e feito uma manutenção preventiva em todas as instalações mais importantes. E essa execução dessa manutenção deve ocorrer até maio de 2014, sendo que a ANEEL vai fiscalizar o atendimento a esse plano, bem como a situação de todas as instalações em todas as sedes da Copa do Mundo. E como é que vai ser essa fiscalização? Nós temos uma equipe já, estamos com a estratégia montada de equipes, vamos aos locais, vamos visitar as instalações e vamos verificar a execução do plano que nos foi informado até 15 de janeiro. Bem, apesar do trabalho de prevenção e manutenção, ninguém está livre de um acidente. O que é que, nesse caso, caso ocorra algum imprevisto e o fornecimento seja interrompido, quais são as providências que as distribuidoras devem tomar? Além do plano de manutenção, a empresa tem que mandar o plano de operação. Nesse plano de operação deve estar bem estabelecido a localização, a estratégia das equipes de atendimento às emergências. Localização, tempo máximo de deslocamento, a verificação de trânsito e toda a estratégia de atendimento às emergências. Além disso, deve ter fornecido alternativas de atendimento caso haja algum desligamento. E também o call center deve estar preparado para atender a demanda durante esse período. Tudo isso deve constar do plano de operação em que nós vamos verificar durante a fiscalização. Além disso, a ANEL também está acompanhando os trabalhos, as obras que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo. Perfeitamente. Nós estamos acompanhando tantas obras de transmissão, que são determinativas. Então, tem um elenco grande de obras. Já fiscalizamos 40%. Vamos fiscalizar mais 40% até a Copa. 80% será fiscalizado. E os outros 20% do restante não estão fiscalizando porque elas estão concluídas. Não há necessidade. Na distribuição, nós estamos fazendo acompanhamento de todas as obras. Fazemos o relatório trimestral, que é disponível no site da ANEL. E temos participado das reuniões em diversos estados sobre o andamento dessas obras também. Também agradeço a participação do superintendente de fiscalização da ANEL, José Moisés Machado da Silva. E outras informações podem ser obtidas na página da ANEL na internet, www.anel.gov.br. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo.